Música Ela me disse que não tinha namorado Que já tinha terminado e que era mulher livre Enchi o peito, dei um jeito no bigode Pois comigo ninguém pode e hoje eu me sinto um tigre Ela me disse que é preciso ter cuidado Tenho o coração fechado e não está fácil de abrir Mas eu lhe disse não te vais arrepender Vou dizer no teu ouvido Diana o que eu vou fazer Vou-te arranhar, rasgar a tua roupa Não vais aguentar, eu vou deixar-te louca Rapariga linda de coração fechado Antes do fim da noite eu vou ser teu namorado Vou-te arranhar, rasgar a tua roupa Não vais aguentar, eu vou deixar-te louca Rapariga linda de coração fechado Antes do fim da noite eu vou ser teu namorado Ela me disse que não tinha namorado Ela me disse que não tinha namorado Que já tinha terminado e que era mulher livre Enchi o peito, dei um jeito no bigode Pois comigo ninguém pode e hoje eu me sinto um tigre Ela me disse que é preciso ter cuidado Tenho o coração fechado e não está fácil de abrir Mas eu lhe disse não te vais arrepender Vou dizer no teu ouvido Diana o que eu vou fazer Vou-te arranhar, rasgar a tua roupa Não vais aguentar, eu vou deixar-te louca Rapariga linda de coração fechado Antes do fim da noite eu vou ser teu namorado Vou-te arranhar, rasgar a tua roupa Não vais aguentar, eu vou deixar-te louca Rapariga linda de coração fechado Antes do fim da noite eu vou ser teu namorado Vou-te arranhar, rasgar a tua roupa Não vais aguentar, eu vou deixar-te louca Rapariga linda de coração fechado Antes do fim da noite eu vou ser teu namorado Já está!